Vamos ao vivo agora até o portal Cidade Verde Ponto com a Graciane Souza. Tem informações pra gente, Graça, que é destaque no portal. Bom dia. Oi, Nádia. Bom dia, bom dia a todos. As processões terrestre e fluvial a São Pedro, Apóstolo e Pescador, que ocorrem tradicionalmente no mês de junho, no bairro Potivelho, na zona norte de Terezina, foram canceladas devido à pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito ontem pela paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa será a primeira vez em 69 anos que não vai ocorrer a processão fluvial, que reúne centenas de fiéis que saem em suas embarcações pelo rio Puti. Para evitar aglomeração, o novenário a São Pedro será realizado de forma virtual por meio das redes sociais no período de 20 a 29 de junho. O paróquio Francisco das Chagas Santos disse que essa é uma forma de manter a fé viva em um momento tão incomum que é esse que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, Nádia. Tá certo, Graça. E os fiéis, então, de São Pedro, especialmente ali na zona norte, quando é tradicionalmente realizada todos os anos, em junho, essa festa para os fiéis católicos desse ano, em virtude da pandemia, não vai acontecer. Agora, a pandemia também gera momentos descontraídos nos ambientes hospitalares, já estão tensionados por causa da doença, Graça. Isso mesmo, Nádia. Para descontrair um pouco, a gente vai ver agora um vídeo de uma técnica enfermagem aqui de Teresina. Esse vídeo que viralizou nas redes sociais e teve direito até a uma montagem, uma dublação de humorista piauiense. A profissional de saúde é a Kate Soraya, que gravou esse vídeo lá na maternidade Dona Evangelina Rosa, após 12 horas de plantão. Vamos ver um trechinho, Nádia. Até a última vez, Nádia, que a gente acompanhou esse vídeo, já tinha mais de 7 mil visualizações em pouco tempo. A técnica enfermagem disse que já tinha conferido todos os pacientes e todas as medicações quando uma das colegas resolveu colocar um forró antigo e ela relembrar os tempos de quadrilha, já que estamos no mês de junho. Ela disse também que não deixou de sofrer críticas por conta desse vídeo. Mas sabe qual foi a resposta que ela deu? Não é crime levar alegria. Nádia, o vídeo completo você encontra no cidadeverde.com. Pois é, ela levando alegria, a pessoa que fez a dublagem também levando um pouco de alegria, como eu disse, para distensionar, já que os ambientes hospitalares estão muito tensionados e todos nós estamos por causa da pandemia. Obrigada, Graciane Souza, do cidadeverde.com.